Eu passo pra você, Farol. Manchete da Apoliex. É aquela que eu não entendi nenhuma sílaba. Jadiel com Y, esquece a copartidária. Não entendi. Faz batismo relâmpago na igreja de Marcos Pereira. Não entendi também. E a esposa faz o 10. Terceiro não entendimento. Garantiu o Republicanos no Piauí? Quarto não entendimento. E agora? Agora só a Apoliana pra solucionar. Pois não. Quatro mistérios. Até porque não é Y. É Ipsilone. Jadiel foi Ipsilone. Pronto. Ipsilone. Mostrar a foto do deputado Jadiel Alencar. Ontem com o presidente nacional da Republicanos, Marcos Pereira. Estiveram reunidos pra tratar dos encaminhamentos sobre essa filiação de Jadiel. Jadiel ao partido. Dá pra fechar um pouco mais aí a foto, Nájila? Tem a foto toda. Ah, tá aí. Ari, olha, Farol. Publicado nas redes sociais do próprio Marcos Pereira. Então, peraí, Ari, Farol. Sobras eleitorais? Sarol. Porque na TV atrás tem sobras eleitorais. É verdade. É o seguinte, eu tô entendendo agora, ó. Então, Jadiel, esquece a cor partidária que é o verde, certo? Certo. Tá de azul. Faz batismo relâmpago com o pastor Marcos Pereira, certo? Certo. O batismo é esse aí. Não precisa jogar água, né, aquela gente? Não, a água é demodê. Já passou esse tempo. A esposa faz o 10. Fez. Doutor Alessia Xavier. Médica, esposa dele. Tá ali o 10, correto? E é dirigente do partido aqui, hein? Isso. Mas o Jadiel não fez o 10, né, detalhe? Não, mas a Aline não tá dizendo que fez o 10, não. A Apoliex não mente. Ela não disse que ele fez o 10. Ele fez o batismo. Mas eu, Apoliana, estou dizendo que ele não fez o 10. Não confronte a Apoliex, por favor. Tá bom. E aí, no final, ele diz lá, ó, Farol. Aliás, é uma pergunta. É uma pergunta? Garantir o Republicanos no Piauí, sim ou não? Não. Inclusive, eu não sei que hora que a gente vai mostrar o print do Marcos Pereira, mas essa resposta vai ser respondida lá. Pois mostra. Mostrar logo o print do Marcos Pereira. O print, olha, ela conversou com o Marcos Pereira, Farol. Vamos lá. Sobre a situação. O presidente do partido é quem manda. É, porque a situação, a gente lembra, está pra definir. Quem vai ser o candidato em Terezinha, doutor Pessoa, Géu Valencar, Jadiel? Vai advogar em nome de doutor Pessoa ou de Géu Valencar? Não, vamos aqui, ó. Tem o print aí. Parou. Pronto. Não, antes do print. O que a Apoliana está trazendo aqui é o seguinte, Ari. É uma situação complicadíssima. Franci, Alessio, nossos... Pelo que eu entendi, onde eu errar, me corrija rapidamente. A Apoliana está dizendo que são três as opções do republicano, doutor Farol. Uma, apoiar doutor Pessoa. Sim. Doutor Persona. Dois, apoiar Jeová. Três, apoiar Fábio Novo. Sim. Não, se houver a federação, quem vai mandar é o Sírio. Vai ter federação, não. Não tem federação, não. Esquece. Não tem federação. Esquece. Ela vai ter, mas depois da eleição municipal. Gente, o partido está com o Jadiel. Só se mudar para o doutor Pessoa com o Jeová. Não, não está com o Jadiel. O outro partido está com o Jadiel. Não está. Ela foi perguntar para o Marcos Pereira quem é que decide Teresina, doutor Farol. Ela perguntou para o presidente, doutor Farol. Deputado Marcos, bom dia. Apoliana Oliveira falando aqui, repórter da Rede Meio Norte no Piauí. O republicano, no que diz respeito ao comando nacional, já definiu quem será o candidato majoritário em Teresina? O prefeito doutor Pessoa terá a garantia de disputar a reeleição pela sigla? E aí ele respondeu, essas decisões são locais. São locais. E aí ela perguntou, ficará a cargo do deputado Jadiel? Ele, Jadiel, nos informou aqui que vai assumir o comando estadual dos republicanos. E aí o deputado Marcos Pereira diz, quando ele se filiar ao partido. Ah, então por enquanto quem comanda é o Jeová, que é o presidente municipal, é? Presidente estadual. Eu até fui fazer a conta de como é que está essa composição estadual dos republicanos. Quem é o presidente municipal? É o prefeito doutor Pessoa. Ih, mas agora não, agora quase não, agora não. Parou de novo, Ari. Parou de novo, concordo. Parou, hã? Concordo, parou de novo. Parou de novo. Quer dizer, o presidente do diretório estadual é o... Jeová. É o Jeová, certo? Sim. E o presidente do municipal é o prefeito. Então tem uma rota de colisão aí. É, e aí a questão seria uma intervenção, né? Porque geralmente... Não, mas ele disse que não vai intervir, não. O Marcos Pereira. Mas o... Ela está falando de uma intervenção do Jeová contra o doutor Pessoa. Do Jeová no municipal, entendeu? Porque é a conta do estadual, que é a próxima cartela que eu separei. Porque aí é aquele documento da certidão partidária com os membros, né? O Jeová... Quem controla o municipal? Lá é o doutor Pessoa. Ele que controla. Está aí na tela. Então, não, espera aí. Não é que ele é presidente. Eu estou perguntando. Ele é presidente e controla. E tem mais... Tem mais... Ele é presidente e controla o municipal. Está aí, Léonardo Silva Freitas. Está aí, Léonardo Silva Freitas. Com o Jeová, ele tem a maioria. Então, ele... Até que o Jadiel se filie ao PV, quem dá as cartas, efetivamente... É o Jeová. É o Jeová. E no municipal, é o prefeito. Isso. Quando o Jadiel vai se filiar... Eu conversei com o deputado hoje. Ele disse que ainda está dependendo de... Da justiça eleitoral decidir isso. Não vai. Não, vamos pular isso aí. Nesse ano, ele não se filia. É a apuração que eu tenho. Esquece Jadiel. Não vai assumir a presidência esse ano. Não. Então, a treta é Jeová com Pessoa. É Jeová e doutor Pessoa. Um presidente do estadual, outro municipal. Eu quero brigar com a Poliex. Não com a Poliana, que eu perderia. Mas eu quero brigar com a Poliex, que é a dona da manchete. Vai, brigue. Como é que um deputado como o Jadiel, se ele não manda do partido, qual o sentido que faz? A mulher dele trazer ao Piauí, a ministra da Maris Alves, para um grande evento de filiações ao republicano. Tem a foto bem aí, ó. Tem a foto. Mostra a foto. Ela mandou a foto, a Poliana. A ex-ministra da Maris Alves, hoje senadora da República pelo Distrito Federal, pelo Republicanos. Ontem, a Alessia Xavier, que é a presidente do Republicanos Mulher no Piauí, anunciou que a senadora estará aqui em Teresina, no dia 16 de março, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa, no evento de filiações partidárias. Mulher, tome partido. Então, assim, para mim não faz sentido o Jadiel não mandar aí nada e a mulher dele está anunciando o evento de filiações do Republicanos para todo o Piauí. Eu só peço a vocês, eu só peço a vocês, B e I, eu só peço o B e I, mas... B e I. Só um pouquinho. B e I, não. Mas é o seguinte, é B e I mesmo. B e I. Só que o França quer atacar a Poliana, só que ela já foi atacada pelo Ari, está na vez dela. Não, a Poliex, a Poliex. Não, pode deixar o França, deixa. Não, você... Eu respondo tudo de uma vez. Vixe, desafiou. A Tata. Como é que o deputado Jadiel não tem esse comando da estadual e já está filiando pré-candidatos pelo interior do Piauí? E a novidade é a filiação do vereador Cássio Gomes, lá em Valença, um dos municípios piauíenses de médio porte, que vai sair do Solidariedade e vai para o Republicanos com essa articulação do Jadiel Alencar. Há eles que, inclusive, estiveram reunidos na segunda-feira para acertar essa filiação. Ele sai como candidato a prefeito pelo Republicanos. Mais um ataque. Defenda-se. Eu vou responder primeiro ao meu querido França. Beijo, França, porque eu fui... Como é que se diz? Foi colocado nos autos ali pela Poliex? É, vai lá, vai lá, vai lá. Jadiel está trabalhando para fortalecer o partido porque ele quer assegurar isso com o Marcos Pereira, para manter esse compromisso até que ele consiga se liberar do PV efetivamente. Então, ele sai na frente quando ele traz essas lideranças para o Republicanos. Isso não quer dizer que, na hora de dar a palavra final, vai ser a dele. Sobre Teresina, eu conversei com a Alessia porque eu também queria, de fato, entender como é que seria essa relação aqui em Teresina, já que ela está trabalhando para atrair lideranças e a aspa dela é, não vamos interferir em Teresina. O que ela disse que vai fazer aqui na capital, até porque ela tem um candidato que é o irmão Guilherme Xavier, que está no Partido dos Trabalhadores. Ela disse que o trabalho dela vai ser assegurar que as mulheres do Republicanos, como dirigente, tenham os recursos dentro da lei, do que a lei exige, da distribuição de recursos para as mulheres, e que saia fortalecido. Mas ela disse que Teresina está pacificado, não haverá interferência nem por parte de Jadiel, nem por parte dela, Alessia Xavier. Aí agora ela disse, mas dos 223 municípios, a gente já está trabalhando para esse fortalecimento. Rapaz, olha aí. Eu quero ver quando já vai aderir à base ao Fábio Novo em junho, como é que vai ficar. E outra coisa, o Jadiel conseguiu o controle do partido no dia que prometeu o Marcos Pereira votar nele para a presidência da Câmara. Mas ele precisa se filiar, o próprio Marcos Pereira disse isso. Mas ele quer o voto primeiro. Mas ele precisa se filiar para comandar o partido. Entendi, o Jadiel já está mandando, vai atento. É, mas a questão é que tudo que vocês falaram aí, Teresina, até agora... Não resolve o problema, porque a briga continua lá. O que eu estou entendendo? Olha, eu estava pensando que o doutor Pessoa não ia conquistar o republicano não, mas eu agora acho que essa possibilidade... Mas eu já disse aqui várias vezes que eu acho que ele terá o partido para ser candidato. Pois agora eu estou acreditando que sim. Ora, se ele é o presidente do municipal e tem a maioria para decidir, e todos aí estão dizendo que quem decide, menos o Jová, mais o Marcos Pereira, Alessia via Jadiel, o próprio Jadiel, que não vai se meter? Não, o Jadiel não vai impedir a candidatura do doutor Pessoa. É, mas o que ele me disse por telefone hoje é que não vai interferir, eles que têm a posição dele de que o doutor Pessoa deveria ser candidato à reeleição, mas ele disse que tem o compromisso de não interferir em Teresina. É, o doutor Pessoa, claro que não é a garantia, não é, mas o doutor Pessoa tem um caminho andado para ser candidato pelos republicanos, sim. Garantia 100%? Não, porque... É inseguro. Como é o nome daquele, aquele que tinha peruca loura e dizia Liguitxá? O Walter Mercado. Walter Mercado? Inácio Walter Mercado. O problema é esse, tem um Walter Mercado aí dizendo, lá garantia sou idiota, ou seja, não tem. Então, nesse caso, eu cravaria que o partido vai ficar com o deputado Jová? Eu acho que já está com o Jadiel e assim vai ficar. Atenção, fevereiro chegou, RAS Engenharia preparou um mês inteiro de festa, folia e premiações. Comprou, girou, ganhou. É a roleta premiada da RAS, compra o seu Sky Residence e ganha prêmios de até R$ 3 mil. Tem geladeira, máquina de lavar, condicionado Pix e muito mais. Realize o sonho de morar no bairro mais disputado de Teresina e ainda ganha prêmios. Apartamento com três quartos e uma suíte. Condomínios planejados para garantir seu conforto e segurança. Tem o Sky Residence 1, pronto agora em outubro. E o Sky Residence 2, para daqui a dois anos você faz a sua decisão. 9-8122-9711 é telefone e WhatsApp. Comprou, girou, ganhou. Adquira o seu Sky Residence e saia com prêmios de até R$ 3 mil. Com o Sky Residence 2, você terá mais tempo para pagar. Mas se você quer se mudar para o seu novo AP ainda este ano, o Sky 1 é a melhor opção. Aproveite a credibilidade da RAS Engenharia e invista no seu conforto e segurança. RAS Engenharia, há 20 anos construindo confiança. Comprou, girou. Muito bem, atenção. Essa manchete... E aí